Pessoal, a Palavra de Deus é sempre bem-vinda. Às vezes você está passando aí num momento difícil. É o que eu falo. Você, às vezes, está passando num momento difícil, você não está entendendo a situação que você está passando. Ore a Deus, pede sua sabedoria, entendimento. Deus é o nosso Pai, Ele nunca vai querer o nosso mal, né? Às vezes você está passando por uma coisa, que lá na frente você vai entender o que você está passando. Que é para estar te preparando para uma coisa muito melhor, entendeu? Que você vai falar, eu estava sendo lapidado, tipo um diamante, para mim hoje está sendo quem eu sou. Então, busque a Deus, ore a Deus. Quando você estiver passando por uma situação difícil ou não, esteja sempre buscando a Deus. Quando você acordar, já agradece a Deus por você ter acordado. Quantas pessoas foram dormir ontem e não acordou hoje? Não teve o prazer de acordar hoje? Quantas pessoas estão enfermas no hospital? Então, vamos orar, agradecer pelo dia que Deus nos deu, né? Mesmo que a gente, muita gente que eu sei que está desempregada, agradeça a Deus por você estar vivo, pelo alimento que você está se alimentando. Deus nos sustenta. Crame a Deus, que é muito importante, que Ele vai te ajudar. Pode ter certeza disso. Esteja no momento que você esteja passando hoje. Mas, crame sempre a Deus, que mesmo que você esteja no caminho errado, peça perdão pelos seus pecados e Deus vai te guiar no caminho certo. Vai chegar uma hora que Ele vai dizer, Filho, agora você é meu. Ele vai tirar todos os seus vícios, pode ser de bebida, de droga, de cigarro. Você vai sentir nojo dessas coisas. Mas, para isso, você tem que abrir seu coração para Deus. Mesmo que você esteja usando essas coisas, entendeu? Crame a Deus, sempre. Você está em uma situação difícil, crame a Deus. Não pare de cramar. Fala, Pai, tire-me desse pecado. Tenha misericórdia de mim. E pode ter certeza que Ele vai te ouvir. Ele só está esperando você cramar por Ele. Pedir socorro a Ele. Porque, quando você abrir essa porta, Ele vai entrar na sua vida e vai fazer um grande milagre. Pode ter certeza disso. Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho de todos vocês que acompanham a gente. Pelas mensagens que é muito importante. Para o crescimento do nosso canal. Já deixa o like, deixa um comentário. O like de vocês também é muito importante para o nosso canal. Obrigado pelo carinho de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o que Deus abençoe a cada um de vocês. E aí, o que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado.